Boas Splitters, sejam bem-vindos ao Split Scream. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos Heavy Metal Machines. Ora, um jogo que mistura Heavy Metal, música, como podem ver pelo ritmo, com carros. Não tenham dúvidas que o jogo foi inspirado pelo clássico da Blizzard, o Rock'n Roller Racer. Este, vai lá, é mais pesado, o Heavy Metal. E é um jogo que foi produzido pela produtora brasileira, a Hoplon Infotainment. Ora, o estúdio promete muita ação em arenas. Eu vou jogar aqui um bocadinho contra a inteligência artificial. Eu não sei se há jogadores a jogar, já lá vamos, mas vou mostrar-vos a mecânica do jogo. 4x4, dá para jogar em 4 jogadores contra 4. Duração média das partidas entre 15 a 30 minutos, está ótimo. Não, mas vamos iniciar a partida. O objetivo é encontrar bombas e levar para as bases dos inimigos. E o jogo tem uma particularidade de ter uma visão, assim, meio isométrica. Que nos faz lembrar aqueles jogos típicos do Amiga, em que controlávamos um carrinho da pista. Como o Overdrive, como o Nitro, vários jogos. Obviamente que o jogo tem também muitas inspirações em Twisted Metal e todos aqueles jogos de corridas, de combate. O estúdio até alega que foi buscar inspirações aos mobas, lá está, os objetivos por equipa. E, claro, Rocket League. Ok, temos aqui o Pilate. Também me parece que há aqui meio máquinas de morte, ok? Corridas de morte. Ou Carmageddon. Ok, já vi que cada personagem tem o seu tipo de música. Rampage. O jogo está em Brasileiro, obviamente. Olha lá, isso parece uma moto, uma maluca. Não sei quem é que é de escolher, qual é que é o pior. Olha, este parece-me cool. Little Monster. Ok, isto são o quê? São power-ups ou medalhas. Vai, vamos lá confirmar. Dá para caracterizar, ok? Dá para comprar coisas na loja. Posição de grito alargada. Ok. Vamos ver, aqui... Vamos ver aqui como é que ele se desempenha. Está escrito aí. Tomara 20 segundos ainda. Ok. Eu estive a fazer outro tutorial e o jogo joga-se muito bem só com o rato e teclado. O que é impressionante. O rato está em carreira de todos os movimentos do carro porque basicamente controlamos uma mirazinha. Já vão ver. Porque depois a aceleração compensa os movimentos. Joga-se estupidamente bem. Botão esquerdo para acelerar, botão direito para travar. E a mirazinha então controlada livremente pelo rato para controlar a direção. Depois temos aqui duas ou três teclas que é as armas. Como podem ver as pistas parece-se uma arena de mobas. Temos aqui mais ou menos um make-up dividido em duas partes. Base dos inimigos. E temos então que pegar a bomba. Correr para o centro da arena que é onde está a bomba. Depois transportar. E quando nós temos a bomba, pelo que eu vi no tutorial, há certas zonas no mapa que desativam a bomba. Portanto há que evitar pisar esses locais. Depois entregar. Entrega a bomba três vezes para ganhar. Ora bem. O jogo está muito bonito. Diga-se de passagem. Podem ver esta perspectiva clássica. É brutal. Eu tenho saudades de um jogo como deve ser assim. A Team17 devia-se a dizer vários jogos. O Overdrive como eu já referi. O All-Terrain Racing. Sei lá. Eu lembro de mata deles. All-Terrain Racing. Exato. O Super Off-Road já era daqueles mais carrinhos que ainda mais pequenininhos jogavam no Spectrum. No Spectrum e no Amiga saíram montes de jogos desta perspectiva de carros. Só de corridas normais, muito porreiras. Ora bem. Estão esquerdo, vão ver. Nós controlamos basicamente esta mirazinha. E depois temos várias armas. É preciso é que eu acerte nos inimigos, não é? Uma arena de combate. O que é que se passou? No tutorial estava um bocadinho diferente. Primeiro de muitos. É meu, não é? Nós somos os azuis. Omba. Basicamente tem uma corrida para o meio e depois é uma corrida. Cá está. Um holofote da toda a estátua. Bora. Vocês, à medida que vão ganhando partidas, vão ganhando pontos para melhorar o carro ou vão à loja. Então. Ninguém se faz? Ok. Aceleração típica de Mario Kart. Ok. Vamos ao menos um bom arranque. Funciona bem porque precisamos vermos se chegar ao primeiro stand. Ok. Quem tem a bomba pira-se. E vai procurar obviamente correr que nem malucos. Ok. As armas têm um efeito às vezes retardado. É preciso estar... É preciso um timing correto. Vamos ver. Não percebi as armas deste carro. Por acaso são uma grande bosta. Ok. O companheiro está-se a aguentar bem. E nós, claro, vamos fazer a proteção. Toma. Está feito. Fatoramos outra vez. Yeah. O jogo ao início parece-me um bocado confuso. Preciso perceber o que é que estamos aqui a fazer. É o meu primeiro contacto. Vá lá neste modelo. O tutorial é mais simples. Ok. Mais outra. Vamos para a terceira. Se a bomba for desativada volta ao maio. Que isto tenho um E. A única coisa é isto. Bora. Tanto tempo para reporem os carros na pista. Muito lentinho. O meu carro de prestígio só já é uma grande pequenininha, não é? Só para perceber qual é que é ela. A verdade. Eu tenho... Turbos e não utilizo. O meu Deus. Ah, é sacana. Ganhamos os controles. Está feito. Acho que ganhámos. Eu não fiz nada, obviamente. Mas... Basicamente as armas deste carro. Até são uma grande porcaria. Nem percebi o que é que fazem. Vai. Vou escolher outro a seguir. Ainda foi os três? Não. Cá está. Já estou partida. Está tudo partida. Está tudo partida. Estatísticas do jogo. Dando causado. Dando reparado. Nada. Quase especial. E cá está. A experiência. Tempo. Vitória. Fama. 10. Bora. Vamos lá. Vamos lá. vamos lá tentar tão aqui jogar online tá tracado é uma partida não 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 dá tá trancado o jogo tá em early-access portanto eu não sei se os servidores até já estão ou não mas vamos lá contra aí há mais um chamar a mim que não vem ao contrário lá vamos iniciar e depois de nos comentários que é que acharam se vocês gostam deste tipo de jogos a obviamente que isto jogando com humanos tem tem outra dificuldade aqui contra a inteligência artificial tanto os meus companheiros como os adversários é não todos ia portanto minha equipa estava mais forte é mas o que é isto é estar aberto para outros jogadores de entrar em ok espero que agora tenha um carro como deve ser olha vai ser Black Lotus qual é que é as armas o tempo carregando nitro um pulso para a frente ok este caso basicamente queria blocos e escudos e este ajuda os companheiros e este causa então pontos danos e inimigos eu não tô convencido mísseis o tranco para frente tem este mesmo que vai e aí e aí e também aquela barra de experiência que se ganhou mas vocês podem desbloquear a não sei se novas armas mas pelo menos melhorar as armas do próprio carro parece bastante bom e o jogo como eu disse está em early-access no steam e o jogo está previsto portanto a versão final do final do jogo em 2017 no início do próximo ano está um jogo que os apresenta então lá em primeira mão aberta acho que aberta no sombete e bora e lá temos aquela moto maluca e mais não e agora já fizeste a contagem a pista é mesmo ok E aí 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 os próprios Metallica estão usando esta música para o início dos seus concertos Não 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 é uma rima recolha mas não é esta música antes Metallica que fez confusão E aí está ali a bomba Vamos lá ver se este carro é realmente sem armas melhores Boa Ah E aí o rato virado para o outro lado O que parabéns Aí E aí Obrigado Estão aquilo a curar E aí Caralho não certo ninguém Cá está. Olha, Ken. Andava lá, aguardo. Está aquele ali. Está a caraça. Ok, explodiu. Ok, basicamente, então, cada personagem, a cada veículo tem o seu papel, tal como os moba, há o tipo que cura, há um DPS, que provavelmente é este, ou o meu, e provavelmente ao bocado estaria a jogar com suporte ou com tanque, eventualmente, aguentar bastante dano dos inimigos, dar proteção ao portador da bomba. Ok, temos então um ponto para nós. O jogo parece-me divertido, é pena não ter ninguém para jogar, este jogo com amigos deve ser mesmo muito divertido. Vamos lá. vamos lá. Ops. Mal arranque. Enganei-me aqui no botão. cá está. Nós temos que proteger o... Ok, e temos ali um balcoamento que é o W. tipo isto, como é que eu falhei? Ok, ainda é um bocado complicado para mim controlar a mira. que é o W. Então, quebrão, escrevou-se. que é o W. Ok, está feito. Não sei se ele recupera ou não. Ok, está aqui. Há pessoal a meter armadilhas na estrada. Está feito. Dois pontos. Há pessoal que mete armadilhas na estrada para eles caírem, obviamente. Eu estou a atacar, dá para se formar bastante bom o cooldown desta... desta arma que eu utilizo, é este tanto mais. Se bem que tu vê ali uma barra de mana por baixo que me parecia ser o limite. Vamos ver. Última partida, eu salto. Eu espero que vocês tenham gostado. Estão a ver? Debaixo do carro tem uma... uma barrasinha que deve ser o limite. Uma espécie de mana, vai lá para usar as habilidades. Está aqui a dizer quanto gasta, aqui não diz. Ok? Já fica para trás outra vez. Vou ver aquele a escavadora a meter-se à frente. Estava a protegê-la basicamente. uma... Queria fazer um barro de aumento mas não consigo. ai, graças. Bem, eu já acabo a batatada aqui. Toma. Um balcamento. Ok, eu acho que foi batido. O que é que acontece quando estamos abatidos? Quer ganhar aquele que permanecer então vivo. Estão a ver? Já estou? Ok, tem um tempo de... de cooldown então. Segui a dizer ali como. Para ali. Foda, então. Ali. Toma. a fight. E pronto. Vamos ficar por aqui a versão 2. Espero que vocês tenham gostado deste Heavy Metal. Heavy Metal Machines. Um jogo que então se inspira no clássico de Blizzard. O Rock'n'Roll Racing. Digam nos comentários se vocês gostam deste género. Eu penso que o jogo está no Steam disponível abertamente. Eu não me lembro se me deram um código ou se resgatei por algum sítio que eu tenha visto acesso à beta. mas se tiverem 4 amigos para jogar ou outros 4 para convidar-nos para a partida. Já percebi que o Matchmaking Online não está a funcionar. O que é pena. E é isso pessoal. Obrigado então por assistirem. Vemos no próximo vídeo. Grande abraço.